É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje vamos falar da hidratação. A hidratação é fundamental em qualquer época do ano, não é, Karine? Em qualquer época do ano. A gente pensa em hidratação de verão e a gente esquece que no inverno a gente bebe menos água, tá? Porque não nos apetece tanto. Então a gente tem menos hidratação também por dentro do organismo. Então sempre lembrar de tomar água mesmo, inverno, verão. E a gente tem que hidratar o corpo. Então hoje eu vim com umas soluções específicas. A gente pensa na mão e a nossa mão é o nosso cartão de visita. Porque a gente dá a mão para as pessoas, as pessoas olham a nossa mão. Então o ideal é que ela esteja sempre bem hidratada. Para isso eu trouxe o nosso creme para as mãos. Esse aqui, esses são feitos na matéria pura, né? Na matéria pura, são feitos pela gente, né? São produtos nossos que tem a pronta entrega para quem quiser. Ai, que cheirinho bom, Karine. Ele não tem tanto perfume. O perfume dele é mais suave para que não interfira, para que não dê alergia. Mas ele tem ureia, lantoinho, óleo de silicone. Ele faz uma luva que protege a nossa mão desse frio. Ah, é maravilhoso. Então a gente tem uma solução para as mãos. Tá. Pensando em mãos, vamos pensar em pés também, né, Karine? Os nossos pés também sofrem com o velho. As meias, o frio, o fato da gente botar o pé no gelado, botar uma banho quente, a gente vai perdendo a hidratação dos pés. Então a gente tem um creme que ele é regenerador. Ele é para quem tem aquelas fissuras no pé no calcanhar. Por quê? Porque não é indicado se lixar sempre o pé. Porque quanto mais tu lixa, mais tu estimula. Então se tu usa um creme, ele limpa e não estimula aquela produção exagerada de queratina. E a gente trouxe aqui, Karine, também eu trouxe uma loção, a gente chama de loção corporal para gestantes. Ah, então é só para gestante? Não. Não. Ela é uma loção que pode ser usada por todo mundo. Por que a gente chama de pré-gestante? Porque enquanto a mulher gesta, ela aumenta, aquela pele tem que esticar de uma maneira absurda. O que causa estria, né? Causa estria, causa com que ela fique mais seca, né? Então a gente desenvolveu um creme que ele tem mais de 40% de óleo. Que protege essa pele para evitar essa estria, esse ressecamento. Quando você é gestante, não pode se esquecer que também tem que passar não só na barriga, mas em coxa, em bumbum. Porque ali também está crescendo. Com certeza. Mas ele pode ser usado por aquela pele mais senil, Karine. Aquela pele que está ressecada. Sim, que precisa de hidratação. Que a gente sente de hidratação. Então ele é um creme maravilhoso para todo esse tipo de pele. Tá. A pele que parece que está escamando é esse creme aqui que a gente recomenda. Vai. Né? E não podemos esquecer, né? Que a gente tem as unhas na cara. Sim. O pessoal acha que só hidratar a mão está resolvido. Não. Daí tem aquela unha escamando. Essa é a nossa base de unha. Ela é muito boa. Ela pode ser aplicada todos os dias quando a gente está sem esmalte ou embaixo do esmalte. Quando tu está fazendo as unhas, antes de botar o esmalte, tu coloca ela. Coloca ela e passa o esmalte. Ela dá uma... Ela deixa muito mais forte a unha. Tá. E ela dá uma proteção. Para que não tenha quebra, para que não tenha aqueles vincos. Então a gente também tem que pensar na hidratação da unha. Na proteção da unha. Não só da pele em si. Tá. Isso aqui ajuda a cutícula também? Ajuda, Karine. Ajuda a hidratar ali, porque ela vai estar ali. Sim. Mas ela é mais para a unha. Mais para a unha. A cutícula a gente vai conseguir com o próprio creme para as mãos. Ela vai hidratar a cutícula. Perfeito. Perfeito, Karen. Então, uma solução de hidratação para o corpo inteiro, se a gente pensar. Aliás, matéria pura tem todas as soluções. E a gente faz com carinho. É isso aí, gente. Duas matéria puras para vocês. Uma em Carlos Barbosa. Outra aqui em Porto Alegre. Ali na Cristóvão Colombo. Quase esquina com a doutor Timóteo. Mas a matéria pura vai até você. Em qualquer cidade do Brasil, né, Karine? Mandamos para o Brasil inteiro, né? Só nos mandar pelo WhatsApp, pelo Instagram. Até porque a matéria pura tem produtos que são exclusivos da farmácia, como esses aqui. Então, para pedir, pode pedir em qualquer lugar do Brasil, né, Karine? Pode. Pode pedir que a gente envia, né? E com todo carinho vai receber um produto maravilhoso em casa. Bárbara. Obrigada por hoje, semana que vem. Claro que tem mais.